Vivemos numa era pós-digital, tempos em que novas ideias da noite para o dia se tornam velhas ideias. E nesse cenário de mudanças, a maior inovação não está nas impressoras 3D ou na inteligência artificial. A inovação está nas pessoas, na capacidade de se aprimorar, de aprender e reaprender. A grande inovação acontece dentro de você. Pós-graduação, mestrado e doutorado Univale. Aqui o conhecimento te leva além. Acesse univale.br barra pós. Acesse univale.br barra pós.